hum 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 olá ha 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 sai 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 boa estamos começando um vídeo novo pra eu to aqui abrindo um espaço com a minha ultima par restante e é isso ai começando um vídeo bem aqui eu to querendo abrir esse espaço pra novas oportunidades pra construir casinhas eu não sei o que eu vou fazer vamos fazer aqui o mapa deixar bonitinho o espaço nossa tem que esperar crescer ah não ai não pra ficar bonitinho um caminho assim tudo bem a gente também vai abrir um espaço aqui nessa nossa montanha e hoje eu não sei se a gente vai minerar to confuso hoje não sei gente eu vou dar uma explorada por ai vamos dar uma saída para isso nós vamos na nossa vou construir umas escadas ai porque no momento porque eu tenho que construir outra parede uma hora eu vou fazer isso mas enquanto eu não tiver enquanto eu tiver preguiça ah é aliás to querendo fazer uma coisa que veio na minha cabeça agora então vamos cancelar essa saída no momento vamos fazer uma plantação vamos fazer aqui em cima aqui em cima o lugar perfeito ó aqui ó tirar aqui ó ótimo aqui perfeito agora a gente precisa do que mesmo que eu esqueci é precisa vir pra cá e o que mesmo é verdade enxada né enxada fazer uma enxada aqui de respeito enxada de pedra acho que eu não vou precisar de enxada de ferro né gente porque ferro não é uma coisa que eu tenho todo dia que não aparece na minha vida todo dia só pra lembrar pra vocês aqui porque a gente tá meio pobre de ferro a gente tá pobre de Dima até porque a gente só achou uma vez e é isso ai no momento eu não sei se eu quero fazer água não vamos fazer um negócio de água vamos pegar água depois fazer um negócio bonitinho tá vendo esse negócio aqui não vai existir por exemplo pronto daí aqui a gente planta só que eu não trouxe planta planta ó eu tenho 5 tregos eu quero fazer uma plantação gente eu quero fazer uma plantação de ovelha porque eu quero fazer tipo um bunker daí eu vou botar um tapete aqui pra fazer um negócio secreto o porquê gente eu não sei só veio na minha cabeça e tem que pegar ferro agora ai meu Deus do céu tem 6 ferros ferro ferro dá pra fazer balde e fiz balde beleza e agora onde é que eu boto as vidas pegar isso aqui ó daí eu vou guardar o que que eu não preciso isso aqui isso aqui isso aqui bora bora pra lá agora a gente vai fazer o bug da água infinita só que primeiro a gente tem que achar tá vai ser um lugar que tem água mas acho que vocês não vão gostar de ver o lugar ah não fica logo ali nossa mas pra transportar pra fazer água infinita já vai ser um trabalho né olha já vai ser um trabalho desnecessário fazer aqui água infinita ó precisar de 4 baldes eu acho mais ou menos isso ovelhas fiquem ai que eu vou já vou pegar vocês já pra minha fazendinha que eu vou tratar vocês bem ou não depende fez o moleque já fez vambora 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 nossa já foi tudo já ah depois a gente faz esse negócio senão a gente não precisa fazer com que tudo ah tinha água ali bom agora já foi né agora já foi agora já foi tudo bem agora já foi e acabou beleza vambora bom que eu fiz essa água infinita que vai ser bom pra coisas futuras né porque é um saco ficar pegando água do mar e né ué bugou ae tan 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 vamos fazer um negócio pequeno vamos fazer só aqui ó dois ladinhos aqui porque eu tô com preguiça preguiça mata o ser humano viu olha só hein tá terminamos o rio certo agora o que a gente vai fazer a gente vai começar com dois mas conforme vai crescendo vai multiplicar então vamos deixar assim mesmo olá por que você tá me seguindo eu nem tô com trigo agora tô eu vou deixar vocês em um espaço privilegiado deixar vocês aqui no esse espaço aqui pra vocês agora vou pegar 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 isso aqui ó madeira putz acabou minha madeira nossa nossa a madeira acabou em piscar de segundos e séculos mas eu não vou conseguir fazer eu acho que só com esses negócios daí ó que eu vou fazer assim quantos que fez três que acabou eu vou ter que pegar mais eu tirei um monte de árvore olha como é que acabou tão rápido bom tudo bem vamos dormir vamos dormir já tá anoitecendo e eu só posso dormir a noite isso aqui é de noite pra mim já barra dorme logo dorme logo dorme já tá de noite já olha isso olha esse clima ameno ai meu deus do céu isso não é de noite tá bom jogo tá bom aliás tá lindo esse pôr do sol viu mas isso é noite já ou finzinho da tarde depende do que você quiser chamar beleza vamos continuar vamos continuar vamos continuar pegando madeira será que isso aqui já tá bom já não vamos pegar mais uma acho que já tá bom já você tá ficando aqui do meu lado velho eu te amo eu já te amo já tá vendo não sou nada iludido meu eu tô morrendo de fome agora que eu vi esqueci de comer tá vamos fazer isso aqui vamos pegar carne vamos comer assim mesmo hein tô nem aí quantos deu 12 vamos fazer mais opa fiz errado parabéns acho que 15 já tá bom agora preciso de um portão vou fazer mais stick cadê o stick cadê o stick tá vamos fazer na cara é que eu tô tão acostumado com o livro que eu nem faço mais as coisas assim pronto ae ok vamos lá fazer a cerquinha para as ovelhas enquanto isso nessa plantação aí crescendo e crescendo se multiplicando cada vez mais uma hora vai encher tudo gente podem acreditar uma hora vai encher tudo aliás eu tô morando sozinho né que bom que essa ovelha vai vir aqui preencher meu coração ah não aqui vai ter que ser uma aqui vai ter que ser a porta ok preencher meu coração entendeu essas ovelhas vêm aqui para trazer felicidade para a vida no minecraft porque é isso aí tá meio é isso aqui não pronto tá bom assim tá bom elas vão viver uma vida de luxo mentira é um lugar pequeno mas um lugar humilde vem cá você isso vem com papai vem sobe sabe subir e sabe subir sabe consegue consegue subir vem cá depois eu vou criar uma escadinha aqui tá gente eu acho que eu vou criar nesse vídeo ainda putz você não é tão habilidoso no parco quanto eu né então tudo bem então vem pra cá sabe por aqui sabe né sabe sabe você sabe porque você é inteligente e parcoreira ovelha ovelha procureira boa fica aí agora precisa de outra fechar outra ovelha aqui easy 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 vem pra cá conseguimos já já temos uma um negócio de ovelha duas aí vai ser a inicial pra nossa família de ovelhas começar é que você não acompanha meus movimentos né é que você não sabe o quanto aonde você veio dá pra pular tudo bem depois eu penso nisso calma aí calma não volta aqui não me abandona calma eu tenho vou virar chato hein eu achava que você chupa 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 sai 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 some e você vem pra cá vem pronto agora eu queria um paredão pra vocês que bosta hein eita eita ferro que raiva que eu tô passando com essas ovelhas achei que essas ovelhas vieram pra preencher nosso coração nessa vila quer dizer não tá uma vila ainda né só uma casa normal mas não cadê tu vem cá vem vem faz pode fazer amor isso pode fazer vocês podem fazer mais aí vocês podem se reproduzir um pouco mais aqui por favor me dá um minuto da sua atenção vocês não conseguem pô tá parabéns pelo filho tá vamos fazer o que eu quero fazer um tempo já um tempo não eu quero fazer agora eu acho que vai ficar bonito gente vai ficar uma uma favela vou fazer uma favela pra mim só que uma favela uma favela não uma favela normal só que ela vai tá um pouco mais arrumada vai ter uma parte aqui e vai ter uma parte ali tipo ali tá bonito né não tá não mas vai ficar gente pode acreditar vai ficar vai ficar bonito nossa vila e meu celular tá batendo a notificação aí tá vendo é isso aí mesmo é isso que acontece quando uma pessoa esquece de quando vai começar a gravar esquece de deixar o celular no mundo mas né eu sou eu então me deixe beleza creusa conseguimos fazer bastante madeira 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 agora o que eu ia fazer amnésia acontecendo aqui eu esqueci o que eu ia fazer a escada né beleza creusa 20 será que 20 tá bom vamos tirar essa árvore daqui pronto nossa essa árvore vai ser ferro viu porque ela tem várias vários nós nossa senhora mas não dá uma preguiça quando vê que vai ter que fazer isso porque se você não fazer isso a árvore vai ficar flutuando e eu não quero não gosto disso então a gente vai ter que fazer tudo então vambora que legal que ficou cê viu cês viram depois eu mostro pra vocês a visão que eu tive ô minecraft hein por que que o minecraft tem que ser tão assim não realista sabe por que? porque tipo ele é bizarrinho isso o bloco de madeira fica segurando por um uma folha de árvore isso é minecraft ai ai minecraft tem mais ali cara que saco mas não alcança meu machado machado inútil tem mais? não acabou 27 madeira só com esse negócio beleza creusa vambora vambora fazer assim assim não não ficou legal né não eu não consigo nem subir ok então um lugar assim tipo esse aqui ó aqui isso vai continuar por aqui que isso? daí aqui ó a gente faz de novo pega de novo né porque não satisfeito eu tive que tirar daqui a madeira que provavelmente eu ia continuar com ela com ela isso ai boa mateuxo vai fazer aqui ó vai ficar uma área gostosa de ficar entendeu uma área bonita uma área uma área de descanso isso ai entendeu pronto pronto agora a gente vai a gente vai fazer isso aqui né eu quero que esteja madeira aqui tá ficou legal até ficou bom ficou bom só que o ruim é que né só a escada começa em um lugar meio impossível de de ficar não vamos deixar aqui aqui ó mesmo que quase ninguém vai perceber vamos deixar né vamos fazer compreendo essa meta aqui eu acho que não vai dar madeira suficiente eu acho dê por favor deu perfeito porque aqui o cara calcula entendeu ficou muito legal eu achei legal eu achei legal só falta sair essa árvore aqui ficou legal ficou legal eu sei lá o que eu quis fazer aqui é vai ficar assim ok novo dia hoje é um novo dia opa tem mais uma aqui eu nem percebi boa 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 bom dia bom dia bom dia minhas ovelhas o filho ainda não cresceu eita filho ainda não cresceu hein tá demorando vamos pegar o opa de prima hoje hoje eu tô com sorte hein vamos pegar um pouquinho que ótimo ótimo aqui ó aqui ó acho que é assim ó falta só mais uma aqui opa tá crescendo ah tá achei que a ovelha ia fugir bom essas ovelhas aí só mais um mais umzinho dá mais um opa aqui ó oh meu deus hein oh misericórdia aqui foi o outro lado a gente faz depois do outro lado não tô nem aí maçã você gosta de maçã? não gosta toquei tudo bem tudo bem tudo bem assim que tá nossa casa agora fizemos várias evoluções nesse vídeo eu vou tapar aquela área ali que tá me incomodando antes de terminar o vídeo eu só vou fazer isso mesmo aí depois a gente vai acabar o vídeo beleza deu dois packs quase de madeira isso vai ser bom porque eu vou precisar de madeira vamos fazer uma nossa velho eu vou deixar esse lugar lindo vocês vão ver vocês vão ver no momento tá tá esquisito até eu tô achando bonito porque tudo que eu arro tudo que eu tudo que eu construo é bonito né difícil né gente difícil difícil né vambora vambora aqui a gente vai botar umas plantas em vez de em vez de preencher com madeira vamos pegar esse girassol mesmo não é bem que eu achei uma flor meio bonitinha ali bonitinha não bonita 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 mas vamos pegar o girassol mesmo depois depois se eu quiser eu posso substituir a planta acho que assim já tá bom né gente assim já tá bom olha só meu ficou legal vai eu não gostei desse tá tira depois eu boto de novo e agora a gente tira de novo com o machado e bota terra opa e ali já cresceu hein gente hoje eu tô fazendo várias coisas hoje vou fazer aqui ó negócio bonito viu bonito tá depois a gente faz o resto pá não quebra legal gente tá legal a nossa casa beleza tá legal pra caramba eu achei bonita demais ok se você não achou é recalque agora prende isso aqui prende isso aqui prende isso aqui tá ótimo tá tá lindo gente então é com essa bela imagem que a gente encerra o vídeo uma flor para uma flor tchau